O secretário foi questionado sobre o plano de contingenciamento de imunização para a Covid-19 e como seria a vacinação no Estado. Em relação à vacinação, nós temos já uma definição muito clara que os secretários estaduais de saúde, eles alinharam o Ministério da Saúde e toda aquisição de vacina será através do Programa Nacional de Imunização. Então, a princípio, não haverá no Brasil nenhuma aquisição de vacina fora do Programa Nacional de Imunização, que é do Ministério da Saúde e, consequentemente, o Ministério da Saúde repassará as vacinas para o Estado. O que cabe ao Estado fazer é preparar a distribuição das vacinas, o treinamento da rede, para que nós, tendo vacina, nós consigamos vacinar a população o mais rápido possível. Então, o que nós estamos fazendo nesse plano de contingenciamento, ele está em plena operação, é efetivamente estruturar toda a rede, treinar a rede, adquirir insumos para estarmos prontos e, a princípio, chegando vacina, Minas Gerais estará pronta. Durante a coletiva, o secretário foi questionado sobre um aumento de casos, se seria uma segunda onda doença em Minas Gerais. O que nós estamos acompanhando, existe sim algumas flutuações. O fato de você ter um pequeno aumento não significa uma tendência. Isso eu acho que é importantíssimo as pessoas entenderem, para até desmistificar se nós estamos indo para a segunda onda ou não. Nós não temos nenhuma evidência, neste momento, em que nós estamos com uma tendência, aumento ou uma segunda onda. Então, modificações, flutuações da ocupação, isso nós estamos vendo em todo o estado. Em algum momento, aumenta um pouquinho, depois cai e isso tem sido uma tendência do estado como um todo. O secretário falou também como está sendo o trabalho em relação à prevenção à Covid em Minas Gerais. Nós temos uma orientação clara para toda a rede, com um manual destinado às prefeituras, destinado às unidades básicas de saúde, de forma a fazer o rastreamento de contato próximo. Ou seja, caso haja identificação de alguém com Covid, alguém com sintomas claros da Covid, a rede está orientada a acompanhar aquelas pessoas que tiveram contato e examiná-las e também ver se elas vão passar a ter sintomas. Além disso, tem também um manual orientando o isolamento domiciliar, os seus cuidados e como deve ser feito na rede. A principal ação que nós temos é o Minas Consciente, que ele tem a sua rodada semanal, essa rodada semanal do Minas Consciente, ele avalia o que aconteceu no estado como um todo em relação à epidemia e sugere todas as mudanças ou ajustes para o estado. Obrigado.